Olá pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou falar sobre uma história em quadrinhos da editora Companhia das Letras, quadrinhos da Companhia, que me surpreendeu demais, que é esse Dragon Hoops do Gene Luen Yang. Eu não sei se vocês falam o nome dele, mas esse aqui. É uma pena que não dá pra... que vídeo não tem tato, porque essa capa é uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos tempos, porque ela se assemelha, ela imita uma bola de basquete, que é sobre isso, já falamos sobre isso. Então, cada furinho, não sei se dá pra ver, mas cada furinho tem um verniz localizado, então ele parece uma bola de basquete, né? Tanto que a capa é uma bola de basquete, né? Então, já na capa, já falei, uau, que bacana. Deixa eu mostrar a arte aqui, é uma história sobre basquete de pessoas reais, né? Feito por esse cara, o Gene Luen Yang. Talvez você já deva ter ouvido falar dele no chinês-americano e do Superman, porque ele é o cara que faz... Durante este trabalho, ele também é convidado a escrever o Superman pra DC Comics, óbvio. E daí é bem legal a forma como ele até coloca isso na história e tal. E é um cara que fez um Superman, depois eu particularmente não gosto do Superman, mas eu fui lá olhar o que ele tinha feito e as histórias são bem bacanas. Bem bacanas. E esse aqui é mais legal. E ele já começa explicando uma coisa sobre quadrinhos de super-heróis, que é muito sagaz, né? Uma história de super-heróis, o cara pode voar, o cara pode ficar invisível, o cara pode ficar minúsculo, não interessa, mas tudo faz sentido. Uma história de super-herói dentro daquele mundo, ele faz sentido. Diferente da vida real, que as coisas não fazem sentido. Na vida real você tá, sei lá, indo pro trabalho, atropelado e morre. Na vida real você deixa de ir num lugar pra ir em outro e encontra o amor da sua vida, sabe? Então, a vida real não faz tanto sentido assim. Mas uma história de super-herói, tudo faz sentido. Daí ele, como é a história dele como quadrinista e ele se coloca na história, de alguma maneira é uma história sobre o quadrinista, o Gene. E ao mesmo tempo é uma história sobre uma faculdade, na verdade é um colégio, uma high school. E como que os times de basquete, ou o time de basquete dessa, que é o Dragon Hooks, o time de basquete dessa escola, como que ele é formado, quantas vezes eles ganharam, quantas vezes perderam, não vou dar spoilers, né? Quantos ganham, quantas vezes ganham, quantas vezes perdem. Qual é a vantagem de ganhar, qual é a vantagem de perder, né? E ao mesmo tempo é a história do quadrinista. Porque ele mesmo fala assim, cara, mas eu odeio esportes. Daí eu me identifiquei na hora, né? Eu também odeio esportes, eu era um moleque que ficava de recuperação e educação física. Isso é sério. Então, eu odiava esportes, falei, putz, vou ler um negócio sobre basquete. E ele te cativa de um jeito, do mesmo jeito que a história do time cativou o Dini. Ele foi capturado por essa história, né? De tão bacana que ela é. E ele se pergunta, em determinado momento, assim, de onde será que vem a inspiração? De onde que vem uma inspiração? Porque eu nem gosto de basquete, mas, né? Enfim. E daí ele tem algumas sacadas muito boas, né? Tipo, quando você tá falando de um jogo de basquete, um segundo muda drasticamente a vida de uma pessoa. Não só no jogo de basquete, mas também. Então, assim, a bola bater no ar e voltar, ou bater no ar e cair, pode mudar a vida da pessoa pra sempre. Drasticamente. Ele pode ser, se a bola cair, um grande astro milionário, ou ele pode ser um mendigo daqui a pouco. Se a bola cair pra fora. Então, assim, é muito bacana. É muito legal. E não contente também tem, ao mesmo tempo, a história do próprio esporte. A história do basquete, né? Foi criado em 1891 pelo James Nathmet, se não me engano. Agora eu não lembro. Mas acho que é isso. James Nathmet, em 1891. Por que ele foi feito daquele jeito? Por que a bola tem que bater? Como que é o futebol feminino... Futebol, não. O basquete feminino. Por que ele tinha regras diferentes no começo? Um monte de curiosidades, né? Então, assim, é muito bacana. E, ao mesmo tempo, como é uma história real, o cara tava lá, tem um momento aqui que eles vão pro campeonato. E, óbvio, existem vários negros no time. E explode o movimento Black Lives Matter. Black Lives Matter. E daí eles... Isso entra na história também. Daí entra toda a questão da... Todo o problema da questão racial nos esportes. Então tá aqui também. Todo o problema da questão racial dos esportes. Não contente. Também tá aqui a relação entre atletas e treinadores. Como que os treinadores eram? Como que os atletas eram? Como que eles são hoje? Qual que é a relação que tem hoje? Uma questão... Como é que o treinador cobrava? Como que o treinador cobra hoje um atleta? E é genial, assim, né? Tem outra questão também que me chamou bastante atenção. Eu não sei se é um spoiler, mas se você não quiser spoiler, é bem curtinho. Que é o preconceito contra as mulheres. A primeira enterrada que uma mulher fez, ela foi banida do esporte. Tinha filmagem, existia filmagem. Mas o treinador da equipe falou, não, ninguém vai poder ver isso aí. Não quero que ninguém veja. Uma mulher não pode fazer uma enterrada. Então, assim, o preconceito... É muito interessante o livro. Tem... Tem algumas questões que envolvem, não o basquete, mas a sociedade. É um livro que fala da sociedade norte-americana. E, de alguma maneira, a sociedade ocidental, sei lá. É legal também que, na maior parte das vezes, o autor, ele conversa com a esposa. Ah, vou trabalhar no Superman. Ah, agora... E agora? Será que eu trabalho no Superman ou não? Putz, se eu trabalhar no Superman, eu não vou mais poder ser professor. Mas eu amo ser professor, porque eu gosto da molecada. Mas, putz, trabalhar com o Superman não vai dar. É muito trabalho. Eu ainda quero fazer esse livro. E agora? Será que vai dar? Será que não vai dar? Ele tá conversando com a esposa. Mas tem um momento que é muito tocante. E não, eu não vou dar nenhum spoiler. Que ele quebra a quarta parede. E ele fala assim, Porra, eu devo falar isso ou não devo? E daí ele conversa direto com o... Ele começa conversando com a própria esposa. Daí a esposa fala, Você sabe que eu não existo, né? Você sabe que eu sou só um pedacinho de papel aqui. E você tá falando com você mesmo, né? Daí ele vira pra tela e fala... Pra tela, né? Como se tivesse uma tela. Mas você entendeu. E ele fala com a gente. Com os próprios leitores. Então, assim... É um livro sensacional. Eu não... Não fazia ideia. Mesmo. Eu acho que essa é uma das questões desse livro. Que você compra ele de uma forma meio... Tipo, ah, tá. E quando você vai ver... É um puta livro. Comigo aconteceu isso. Eu falei, ah, vou ler aqui, né? Sei lá. Vamos ver aí. E o livro, assim... Acho que não dá dez páginas pra você grudar nele. Você gruda e não consegue acabar. Se não me engano, eu li ele na... No domingo passado. E eu comecei a ler. Quando eu vi, já era uma da tarde. Falei, puta, já perdi o almoço e tal. Mas valeu a pena. Valeu a pena. É sensacional. Tipo, esse Dragon Hoops que a Companhia das Letras trouxe. É muito legal. Acho que vale a pena. Pra qualquer outro que se interessa por esportes. Ou não. Porque eu sou o cara que não se interessa por esportes. E eu acabei lendo e gostando bastante. Então, se você puder, comenta aqui embaixo se você leu, se você não leu. Se você não leu, recomendo. É um livro que recomendamos. E escreve aí o que você achou. E com isso a gente fica aqui. Com o Dragon Hoops do Jane Liu Yang. A gente fica por aí. Até mais, galera.